Música Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez que é claro pra falar de baixo. Música Terminou ainda há pouco no Nabi Abichedi em Bragança Paulista, derrota do Vasco por 2x1 pro Red Bull Bragantino na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que particularmente eu esperava um pouco mais tecnicamente, não do Vasco propriamente dito, já que o Vasco a gente sabe das limitações que o time tem, principalmente sem o Paier. Que é um jogo mais físico na verdade que a equipe acaba buscando. Mas esperava até mais do Red Bull Bragantino que pra mim fez uma partida bem pobre. Aliás, não gosto de falar em injustiça, porque eu não acho que teve nenhum erro. A gente vai falar sobre isso aqui, um lance polêmico aos 49 minutos do segundo tempo, um pênalti não marcado em cima do Clayton. A gente vai mostrar aqui com calma esse lance pra gente analisar. Mas acho que o Vasco merecia melhor sorte, ou merecia um melhor resultado no jogo de hoje. Mesmo não jogando tão bem assim. A partida começou com o Red Bull imprimindo uma intensidade muito alta. A gente falou sobre isso aqui no pré-jogo, a galera que acompanhou o pré-jogo com a gente viu a gente falando sobre isso. Sobre a intensidade desse time, o jogo pelos lados do campo, a movimentação dos seus homens de frente. É um time de muita mobilidade, a gente usou muito essa expressão aqui no primeiro tempo. E foi assim que o Red Bull começou a partida, incomodando muito bem pelos lados. Aliás, incomodando muito pelos lados. E outra coisa que eu citei foi exatamente a capacidade no jogo aéreo desse time. É um time que levanta muitas bolas pra área. É um time que já tinha feito dois gols de cabeça contra o Fluminense. Não fez gol de cabeça no Vasco, mas o primeiro lance, aliás, o lance do primeiro gol, logo aos seis minutos, inicia num latereio, aquele lateral batido como se fosse um escanteio, direto pra área, consegue ganhar de cabeça por cima. E na sobra, finalização do Hurtado, se eu não tô me enganado, uma falha clamorosa do Léo Jardim e o Red Bull fazendo um a zero muito no início do jogo. E esse, pra mim, talvez fosse o pior cenário pro Vasco. Claro que sair perdendo em qualquer situação é ruim. Mas o Vasco tem um time, sem o Paia, como eu falei aqui, que tem muita dificuldade pra construir. É um time que, contra o Grêmio, por exemplo, definiu o jogo muito mais ali no jogo aéreo, muito mais na força física e transição em velocidade, na marcação no meio campo, do que realmente construindo de pé em pé, jogada trabalhada, triangulação, aproximação e infiltração. Não é essa característica do Vasco sem o Paia. E aí acabou que o Vasco se tornou, a partir do meio do primeiro tempo ali, mais ou menos, o Vasco foi crescendo no jogo, o Red Bull foi perdendo a intensidade que imprimiu logo no início, não conseguiu ampliar o marcador. Léo Jardim teve que trabalhar bem pouco, inclusive, depois do lance do primeiro gol. Ainda bem, porque não tava numa noite tão feliz assim. O Vasco foi ganhando o campo, mas faltava aquela qualidade no último passe. E aí a gente começou a ver um problema no Vasco, que é crônico, que não é de hoje. Que é o tempo todo, bola pelo lado, cruzamento pra dentro da área. É a necessidade que a gente tanto fala aqui, que a gente vai acabar passando sempre, porque quando a gente analisa um jogo, a gente tá automaticamente analisando um time e um elenco, mas a necessidade que o Vasco tem de contratar peças ofensivas. O Vasco não tem pontas, o Vasco não tem meias de construção. Então é difícil pra você propor um jogo com um time que o meio campo não tem essa característica. Tanto que se a gente pegar e olhar o jogo de hoje, a gente vai ver, se eu não me engano, uma vez em que o Cocão pegou uma bola no finalzinho do primeiro tempo pra finalizar. Foi um rebote de uma jogada. Não foi nem uma construção. Fora isso, nenhum homem de meio de campo apareceu pra dar um último passe, pra conseguir uma finalização mais perigosa. Porque não é característica. Não é característica do Esforza, do Cocão e nem do Galdames. A gente falava sobre isso até antes do Galdames chegar. Que na Série A seria diferente. Não é igual o Carioca, que ele teve um pouquinho mais de liberdade pra subir. E tinha menos gente pra marcar no Carioca na maioria dos jogos. Podia ter essa liberdade. Jogando num nível maior, tendo que se preocupar muito mais com a marcação, ele vai aparecer um pouco menos à frente. E é o que naturalmente vai acontecer. E aí a gente vê um Vasco fazendo chuveirinho o tempo todo pro Verrete, que não fez um bom primeiro tempo, apesar de ter feito um belo gol que acabou sendo anulado, dentro da característica dele, brigando com o zagueiro e conseguindo até um raro momento onde o Cocão construiu. Só que lá de trás, uma bola longa do Cocão pro Rossi, Rossi de cabeça. E o Verrete faz o gol que acaba sendo bem anulado, porque o Rossi realmente tava impedido. No segundo tempo, o Ramon Dias faz uma alteração, que é a entrada do Zé Gabriel, que faz mais de uma. Mas que altera um pouquinho só o posicionamento do Esforza. Zé Gabriel de primeiro volante, Esforza como interior pela esquerda. E claro que a dificuldade continuou. Essa dificuldade de construção por dentro, com os meias, continuou acontecendo. E aí a gente viu um Vasco que passou grande parte, não só dos 45 minutos do segundo tempo, mas grande parte do primeiro também, dependendo de uma bola. Ou pro Paulo Henrique na direita, mas principalmente com o Piton pelo lado esquerdo. E o Piton já não ia nem mais na linha de fundo. O Piton chegava na intermediária e cruzava. Ou o Piton ou o Léo. Que um dos melhores lances do Vasco no segundo tempo, claro, a exceção ao gol, foi o cruzamento do Léo, subindo pela esquerda, como é característica dele, e botando essa bola na cabeça do Verrete. Verrete tinha perdido uma bola de cabeça já no primeiro tempo, reclamou da iluminação. No segundo, tocou de cabeça e botou na trave. Faltava, inclusive, desencantar o Pirata. Até tuitei isso na hora. Falei, tá precisando tirar esse peso do primeiro gol na Série A. E saiu logo depois, não de cruzamento, mas numa transição em velocidade do Vasco muito bem construída. Uma transição de Almanac. Contra-ataque de Almanac. Verrete fazendo o pivô, passando de primeira pro Rayan. Lá no campo de defesa ainda, Rayan conduzindo. Aí um detalhe interessante, né? Isso que é legal. A galera que tá no campo, né? O repórter que tá ali falando. Acompanhando os bastidores. Como é que o Ramon posicionou o Rayan. Pediu pra ele largar a marcação. E se preparar já pro contra-ataque. E foi exatamente o que aconteceu. Rayan livre ali um pouquinho mais pro lado direito. Conduziu essa bola. Facão perfeito do David. Movimentação perfeita do David. E o cruzamento pro Verrete empatar o jogo. Muito merecido. Naquele momento, o Vasco já era melhor em campo uns 30, 40 minutos. Parecia, inclusive, que talvez o Vasco fosse conseguir uma virada. E aí acabou que, mais uma infelicidade. Uma infelicidade do Léo Jardim. Mas aí é uma falha individual. E no segundo gol, um gol, um toque na cabeça do Michael. Que tentou tirar. A bola acabou pegando um pouquinho de altura. E cobriu o Léo Jardim. E o Red Bull, que praticamente não produzia mais nada. Que quase não finalizou realmente com perigo ao gol do Léo Jardim. Fez um 2x1. E o Vasco, depois disso, entrou com o Cleito ali. Formar dois centro-avantes. Tentou cruzar ainda mais bolas pra área. Teve uma ou outra chance. Até um lance onde o Verrete toca de cabeça com o Rayan. Mas não conseguiu chegar ao empate. Exatamente pela pobreza que o time tem de construir ofensivamente. E eu repito aqui, não que o Red Bull tenha tido. O Red Bull foi eficiente. Contou com falhas ali. Do Léo Jardim, por exemplo. Esse desvio no Michael. E conseguiu ser mais eficiente dentro do jogo do que o Vasco. Partida ruim dos dois. Do Vasco e do Red Bull Bragantino. Mas o Vasco merecia, pelo menos, sair com um pontinho. Não acho que o Vasco tenha tido uma atuação abaixo do Red Bull, não. Pra mim, foram duas atuações ruins. E se a gente for olhar os 90 minutos, durante esses 90 minutos, quem jogou mais bola, quem teve mais período de domínio, foi o Vasco. O Vasco merecia uma sorte um pouquinho maior. Que quase veio no lance. E aí, talvez, seja o grande debate da torcida nesse momento. Até aqui. Já vou botar o comentário do Remo Noronha por aqui. Aos 49, não foi pênalti? Cara, a minha impressão inicial foi pênalti. Quando teve a jogada, até fiquei incomodado porque a transmissão praticamente não mostrou. Uma coisa que me incomoda até agora é o fato do VAR ter revisto isso em 15 segundos. O gol do Vasco, que claramente não estava impedido, demorou dois minutos pra ser validado. Agora, um lance de toque dentro da área em 15 segundos estava resolvido. Mas depois, olhando no frame a frame, numa câmera lenta, eu vou botar pra vocês aqui na tela, porque, nossa, pior que a imagem está bem ruim. Mas eu vou tentar aqui ampliar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou botar na tela aqui. Deixa eu ver. Se isso aqui vai entrar na tela. Não sei se eu consigo ampliar isso. Eu acho que não. Mas aqui, ó. Não vai dar pra ver, né? Deixa eu tentar ampliar aqui no TikTok mesmo. No TikTok, não. No Twitter, né? Que alguém compartilhou comigo essa imagem. Olha só. Não sei pra vocês como é que vai... Ah, botei errado, né? Ah, botei errado, né? Ah, peraí. Ao vivo, amigos. Ao vivo. Deixa eu botar aqui rapidinho no X. Esse é o lance. Eu não sei se pra vocês, até porque tem gente na TV, tem gente no computador, tem gente no celular, mas qualquer coisa vai lá no Twitter e vê esse vídeo do jeito que for mais fácil pra você. Se vocês repararem bem, e eu também não tinha visto isso na primeira impressão, o Borbas, ele toca primeiro na bola e a bola explode na perna do Clayton. Ó, na câmera não dá pra ver. Ó, nesse momento, o Borbas acabou de chutar a bola no joelho do Clayton. Antes mesmo dele chutar a bola. E aí, na sequência, o Clayton chuta o pé do Borbas. Ó. Ele acaba chutando o pé do Borbas na sequência. Olha só. O Borbas toca. Nesse momento, ó, o biquinho. Aqui é o biquinho do Borbas na bola. E a bola explode no joelho do Clayton, até na perna esquerda ainda, nem na perna direita. E aí vem a perna direita do Clayton e chuta o pé do Borbas. Então, pra mim, nada a marcar. Sei que a galera vai ficar chateada comigo, vi muita gente. Eu, inicialmente, tava com um tweet. Pronto. Prontinho pra criticar a arbitragem, falar que foi pênalti claro. Mas nesse frame a frame, que talvez pra vocês não esteja dando pra ver, mas vai lá no X. Acabei de compartilhar esse vídeo lá no Twitter. Só procurar blog do Garoni. Eu acho que vai dar pra ver bem claro. É só ter paciência pra ver ali, com calma, que realmente tem um toque do Borbas antes. Inicialmente também fiquei nessa dúvida, mas não foi. Pra mim, não foi. E é isso. Não tem muito o que analisar, porque como eu falei aqui, o jogo foi bem, bem, bem ruim. Trocar uma ideia direto com a galera, foi bem ruim de maneira geral. Foi fraco tecnicamente. Ramon aqui criticando o Rayan, que é um a menos, não produz nada, produziu gol, né? O gol foi uma construção do Rayan, né? Participou dele, pelo menos. Poderia ajudar mais na marcação, no momento do gol do Braga. Não acho que tenha tido culpa ali. Se alguém era pra marcar melhor, o Galdames, que era quem tava na jogada um pouquinho mais à frente. Daniel Vasconcelos falando aqui, hoje não era dia, time é zarado demais, e a arbitragem gerou a possibilidade do empate. Foi pergunto claríssimo. Acabei de falar sobre isso, né? Só antes aqui, galera, só lembrar, tirar aqui rapidinho da tela, que essa live é patrocinada pela 1xbet, maior site de Após do Mundo, parceira nossa aqui do canal, já há muitos anos. Então, quem não tá lá ainda, é só clicar aqui no link na descrição. Sei que a galera hoje não tá querendo saber muito de futebol, natural, sempre que perde, é assim, mas quem pegou o pré-jogo, pegou as dicas e bateu tudo, hein? Falei que ambos marcam mais de 1.5 gols, só não bateu o empate do Vasco, né? Na verdade. Mas bateu falta, bateu um monte de coisa, bateu hoje, lá na 1xbet, gol do Verrete, bateu também. Então, quem pegou, pegou, e quem não pegou, fica ligado no nosso próximo pré-jogo, né? Venícius, estamos falando sobre o chuveirinho do Vasco, me irrita muito, o tempo todo lançando bola na área. Sei que é por causa do Verrete, mas o tempo todo não dá. Não é por conta do Verrete só, não, cara. É porque não tem outra opção. Quem vai construir? Esforza? Galdames? O Vasco vai ser sempre dependente de cruzamento pra área, enquanto não tiver o meio campo que sabe tocar bola. Sabe tocar bola pra frente. Não é que o Esforza não sabe tocar bola e que o Galdames não sabe tocar bola. Mas eles não sabem ser decisivos do meio pra frente. É uma outra história. Trocar passes, saindo de bola, em saída de bola, é uma coisa. Você receber, jogar pressionado no espaço curto, tendo que quebrar duas linhas de marcação, é outra. Jogando muitas vezes de costas, é outra. Tendo que definir no espaço curto, driblar, passar, é outra. Por isso existe meia defensivo e meia ofensivo. E o Vasco, infelizmente, só foi no mercado até agora contratar meias com características defensivas. É que o pessoal muitas vezes confunde que o cara que é defensivo ou que joga num setor um pouco mais recuado tem que ser grosso. E não é. O cara pode ser bom de bola, ter um bom controle de bola, um bom passe, uma boa bola longa, mas continuar sendo um cara mais defensivo. É só a gente olhar o volume de gols e assistências de Galdames, Esforza, Hugo Moura, Zé Gabriel, Prachedes, Jair nem tanto, mas Jair não está podendo jogar pelo Vasco, mas Patrick De Luca. Todas as opções que o Vasco tem hoje para meio de campo, a gente falou isso 70 mil vezes aqui, tem uma live falando só sobre isso, são opções mais defensivas. Então, se o seu meio, se os seus jogadores, deixa eu botar na tela que é rapidinho a pranchetinha, só para a gente entender um pouquinho como é que joga o Vasco, não é de hoje, como vem jogando o Vasco, como já jogou no ano passado, é a mesma maneira. Aqui, PH, Léo, João Vitor, depois entrou o Maicon, primeiro volante inicialmente Esforza, depois do Zé Gabriel, Piton, Matheus Cocão pela esquerda, depois foi o Esforza com o Zé Gabriel fazendo o primeiro volante, pela direita o Galdames, e aí você tem o Verrete de um lado, David, é bom botar o Rossi aqui na direita e o David aqui na esquerda. Bom, é isso aqui. Essa é a estrutura do Vasco no 4-1-4-1. Por que o Vasco tem dificuldade em construir por dentro? Nem David, nem Rossi são jogadores de trocar passes. David e Rossi, o David tem um pouquinho mais, mas o Rossi ou os pontos do Vasco de maneira geral são condutores de bola. São jogadores que pegam e partem para cima. Quando dão um passe, é aquele último passe já, igual a gente vê o David buscando uma diagonal para o Rossi, ou o Rossi buscando uma ligação direta para o Verrete, mas não são jogadores de associação que a gente chama. Ou seja, não são jogadores que quando você vai jogar contra uma defesa mais fechada, controlando a bola no campo ofensivo, eles vão ficar rodando bola, circulando bola, quebrando o passe um pouco mais curto. São jogadores que vão pegar e tentar definir logo a jogada. São jogadores mais verticais. E esses homens aqui de dentro do Vasco também não são, já são exatamente o oposto. São jogadores só controle de posse. Esforza, Galdames, Zé Gabriel, Cocão, são jogadores que normalmente vão trocar passes para o lado e para trás, para manter a posse de bola. Vai ter um passe mais para frente? Casualmente. Agora, dificilmente a gente vai pegar a ver estatística esses jogadores com alto volume de passes decisivos. a carreira deles diz isso. Então, assim, o Vasco hoje, já falei isso em outros momentos, ele fica dependente, como foi o caso do jogo do Grêmio, em fazer jogo de transição o tempo todo. Bola longa, Verrete tenta ganhar de cabeça, contra-ataque, foi assim que saiu o gol hoje, contra o Grêmio a mesma coisa, bola parada. Então, você fica dependente de jogo de velocidade, cruzamento para a área. Como é que foi o gol do David contra o Grêmio? Jogada pela direita, o Rossi cruza, velocidade, o goleiro corta, o David pega o rebote. Segundo gol, cruzamento pela direita, mais um do Rossi, só que de bola parada, o Cocão faz o gol. Como é que foi hoje? Transição, jogada de contra-ataque e o Vasco faz o gol. Ver o Vasco construir uma jogada de pé em pé é muito raro, porque não tem jogadores para isso. Então, assim, não é uma questão de tem o Verrete ou não tem o Verrete. Ainda bem que tem o Verrete, porque nem o jogo errado teria. Se você não tem o Verrete, se você tem um jogador mais baixo ali no ataque, nem isso você teria. Então, é uma dificuldade que o Vasco tem de elenco e vai sofrer enquanto acharem que não tem que contratar a meia de construção, que não tem que ter um cara de lado do campo que tenha mais capacidade de associação. O Vasco vai ficar preso a isso. Dependendo do Paia. Enquanto o Paia não voltar, infelizmente vai ser isso. Lucasinho falando que gostou do time taticamente, merecemos a vitória, criamos as melhores chances, dois gols do Braga, falha individual e infelicidade no segundo. O Verrete fez o gol dele, mas perdeu incrível às 29. Deve ser 29 do primeiro tempo, aquele de cabeça, possivelmente. Acredito que sim. Taticamente, eu não achei nada demais. Acho que o jogo foi pobre de maneira geral. Rodrigo falando aqui que o Paulinho faz muita falta, meio de campo do Vasco inexistente. Faz muita. No ano passado mesmo, quando ele caiu de rendimento, ele fazia falta estando em campo, inclusive. Esse ano começou muito bem a temporada, voando. Infelizmente, uma lesão que o Vasco não soube repor no mercado. Lucas Silva, gostei de entrar do Raião. Hoje eu gostei também, assim como no jogo contra o Grêmio. tem personalidade, sabe jogar, vai crescer ao longo do ano. Sem dúvida. O que vai crescer não há dúvidas. Eu não tenho dúvidas que o Raião é bom jogador, mas contra o Grêmio ele entrou mal. Tomou muitas decisões equivocadas. Hoje não. Hoje, por exemplo, o lance do gol do Vasco contra o Grêmio foi o tipo de lance que ele puxou para dentro e bateu. Entendeu? A movimentação que o David fez e o Raião passou contra o Grêmio aconteceu em outros momentos, não necessariamente com o David, mas ao longo do jogo do Verrete se movimentar e ele puxou para dentro e bateu. Possivelmente, inclusive, ele deve ter sido orientado em cima desses erros contra o Grêmio para não repetir hoje. Não repetiu e o Vasco conseguiu fazer o gol numa jogada dele. Daniel Vasconcelos, o PH foi péssimo, errou tudo o que tentou. Foi o jogador que mais derrubasse no jogo pelo lado do Vasco. Tomara que o João Vitor não tenha se machucado com gravidade. Espero que não também. O PH foi muito bem defensivamente, se não me engano, foi líder de desarmes e interceptação, mas foi muito mal com a bola nos pés. E aí não adianta, você ganhar a bola e perder depois. O jogo do PH foi muito ruim hoje. Bruno Amorim, fala Garonudo, fala Bruno. Só agradecer mais de 400 pessoas aqui na live. Sei que a galera está de cabeça quente, mas obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Senta o dedo no like para a gente trazer mais gente para cá. Obrigado pelo carinho e se inscrevam no canal, por favor. Boa noite, Bruno. O Vasco foi muito vertical apostando nos contra-ataques até que deu certo. Foi correr atrás do placar. Pela quadradesa, na quinta vez, o Ramon insistiu num 4-2-4. Novamente não funcionou. Tem poucas opções, insistiu em que 4-2-3-1 não dá porque não tem meia central. Pode apostar num 4-4-2, mas é basicamente um 4-2-4, só os pontos recuarem. É a mesma coisa. Um 4-4-2 em losão também não dá para fazer porque não tem meia central. Você não tem muito para onde correr. Enquanto você não tiver meia ofensiva, é limitado. Dentro do que você pode fazer que é cruzar a bola na área, para mim a melhor opção era essa mesmo, botar dois centroavantes ali. quase que o gol veio no lance do Cleiton, independente de pênalti ou não, foi uma boa chance do Vasco. O Vasco foi vertical porque não consegue trocar passes. Então sim, o Vasco tem que ser vertical. O Vasco não consegue ser horizontal se não ele perde a bola. Então para construir, foi um jogo de tentar construir, o Vasco teve que apostar de alguma maneira em acelerar um pouquinho mais como é característico do time sem o Paia. Bruno Hatz falou, hoje a máxima de quem não faz leva a prevalecer, o azar acompanha os incompetentes. Ótimos laterais do Red Bull anularam os pontos no primeiro tempo, nosso único meio de criação. Segundo, ganharam por inércia. Bruno falando que o Piton é noite ruim, cruzar da entrada da área com a linha de fundo completamente aberta não entra na minha cabeça, a famosa consagra zagueiro. Teve uma no finalzinho que o Piton meteu essa, cara. Ele tinha uns 15 metros ainda para levar para frente e não foi. Não sei se por cansaço, por fadiga, por preguiça, por alguma movimentação que ele achou que o Verrete talvez fosse ficar livre. Ânsia, vontade de matar o jogo logo, acontece também. Piton não tem feito bons jogos, não. Assim, até aparece bem defensivamente, deixa a desejar como normalmente é, mas tem errado em alguns momentos assim. Alexandro, perder para o Bragantino fora de casa não é um resultado catastrófico. Com certeza não. mas da forma que foi é frustrante. Merecimos no mínimo empate. Bora para cima do Fluminense. Anderson Caldeira. Boa noite, Caroni. Boa noite, Anderson. Vi lances do jogo enquanto dava aula no meu espaço. No meu espaço? Como assim? Ah, não entendi. Bom, algum espaço você dá aula, né? Vou acompanhar a live para ter noção do que foi o jogo. Abraços. Foi ruim o jogo. O jogo, de maneira geral, foi ruim. Não só do Vasco. O Vasco jogou melhor do que o Red Bull, mas o jogo em si foi ruim. Reinaldo Santos, próximo jogo, Keyler mais 10? É, mais ou menos assim, né? Pensamento da galera. Até brinquei no pré-jogo que o David, quando chegou ao Vasco, não sei quem viu o pré-jogo, quem não viu, né? Mas o David, quando chegou ao Vasco, tinha 34% de aprovação da torcida numa enquete no NetVasco. Agora, a saída dele tem 38% de aprovação só. Ou seja, o futebol muda muito rápido, né? No jogo passado era Cocão e mais 10. Esse jogo, Cocão jogou muito mal, por exemplo, contra o Red Bull, foi substituído no intervalo. Mal assim, mal como o meio-campo do Vasco estava. O Vasco tendo a bola sem conseguir construir por dentro, porque não é característica desses jogadores, né? Nem melhorou, depois que o Esforça foi jogar um pouquinho mais à frente e a Gabriel de primeiro volante, não mudou o panorama. Continua sendo um jogo dependente de cruzamento para dentro da área pelo lado. Mas é mais ou menos isso, né? O torcedor agora vai querer Keyler e mais 10 porque o Léo Jardim falhou. Faz parte do futebol, não tem jeito. Carlos Germano falhava, Barbosa falhava, Andrada falhava, Acácio falhava. Não que eu esteja comparando o Léo Jardim a esse não, é exatamente o oposto. Se essa galera acima dele falhava, não vai ser ele, não vai falhar, mas quando ele chegou eu trouxe uma análise sobre ele exatamente sobre espalmar bolas fáceis, né? A análise do Léo Jardim que eu fiz aqui no canal quando ele foi contratado, eu comentei sobre ele dar muitos rebotes, na verdade, e algo que ele tinha melhorado, inclusive. Mas acabou, uma falha acontece, não é recorrente, né? Na outra bola que foi ao gol ele conseguiu pegar no primeiro tempo, enfim. Acho um bom goleiro, continua sendo um bom goleiro, mas falhou hoje, faz parte do futebol. Bruno Torres, derrota padrão do Vasco, sofreu dois gols, mil pedradas na área do Red Bull e um peão de ignorado no fim do jogo. Falamos um pouquinho já sobre isso. Lorena Amaro, merecíamos mais, mas demos um baita azar hoje. E para variar, ainda teve a arbitragem questionável, né? Passamos um pouquinho já sobre isso. Marcos Benites, boa noite, Garoni. Como sempre, bola desviada na zaga do Vasco e vira gol, é incrível. É porque a gente só computa, a gente só vai lembrar das que desviaram e entraram, né? Várias outras foram desviadas e viraram escanteio. Desviou e o Vasco saiu jogando. Mas é aquele tipo de gol que dá um pezinho na consciência, tem um fardo a mais ali. Anderson falando aqui, isso até alguém comentou no Twitter na hora. Agora uma ironia, num jogo que tinha o Lucão criticado aqui, quem falha é o nosso goleiro recém-convocado para a seleção. Impressionante. Acho que uma coisa que o Vasco fez pouco, e aí até por conta das características dos meias que são mais defensivos, foi chutar, né? O Vasco não chutou. Está falando aqui do chuveirinho, o Vasco não chuta da entrada da área. É algo que o Galdames poderia fazer, o Galdames bate bem de média distância. Mas o Vasco não explorou isso ao longo do jogo, isso faltou explorar. Jefferson Lima, fala Garonildo, boa noite, o Vasco mereceu o empate, poderia até sair com a vitória, azar aquele gol. Deixa eu ver algum comentário diferente aqui para a gente não ficar só falando a mesma coisa. Ruber Paulo, boa noite, Garonildo. Boa noite, Ruber. Alguma dúvida para o próximo... Algumas dúvidas para o próximo jogo, eu não acho que não, cara. PH continua na lateral direita? Para mim, sim. Entre ele, Rojas ou Puma, prefiro PH. Rayan titular? Pode ser, cara. Não acho que seja solução de nada. Ele diz que vai... Pode fazer um jogo bom ou ruim, acho que não é uma garantia de nada. O Rayan pode ganhar a vaga do Rossi? Pode, porque o Rossi também não jogou tão bem assim, mas acho que... Não sei. Eu acho que o Ramon não vai alterar o time, não. Eu acho que ele vai manter a estrutura do time. A não ser que o Payet entre. Aí são outros 500. Aí, sim, dá para conversar sobre mudar o time. Fora isso, eu acho que ele não vai alterar o time, não. O Fluminense vai vir para a trocação porque só fez um ponto em duas rodadas. Não acho que vem para a trocação, não, cara. O Diniz joga sempre igual. O Diniz joga sempre da mesma maneira. O Diniz tem uma forma nele de jogar. Jogou contra o City da mesma maneira, não vai ser contra o Vasco, ele vai alterar, né? Convenhamos que não vai ser isso. O Fluminense vai vir para jogar a bola que sempre joga com o Diniz. e falaremos mais sobre Fluminense mais para frente quando chegar a hora, mas é aquela estratégia de sempre, né? Foi o que o Bahia fez, por exemplo, no jogo de ontem. Assistiu o jogo todo do Fluminense, muito ruim, inclusive. O jogo do Fluminense. O Bahia conseguiu pressionar a saída de bola, foi bem nessa pressão. É uma arma que o Vasco pode tentar, mas tem que encaixar, né? Porque se não encaixar, o Fluminense encontra espaço e sai na cara do gol, como fez no gol do Cano. Mas aí foi até numa pressão do Fluminense mais à frente. Gabriel Estumbo, perdemos a oportunidade de pontuar no momento aquém do Red Bull Bragantino com caixinha, sem dúvida. Até porque no ano passado pontuamos fora, né? Vou até botar, aproveitar o gancho aqui do comentário do Gabriel, para botar na tela a nossa projeção. Deixa eu ver aqui se eu vou achar. O que a gente estava fazendo aqui para atualizar rodada a rodada, deixa eu ver. Achei. Deixa eu botar na tela aqui rapidinho, deixa eu tirar o campinho. Deixa eu botar o... essa planilha que a gente fez aqui no início, que é uma projeção do Vasco em relação ao que foi feito no ano passado. Não é a primeira, segunda rodada. A projeção aqui é de o que o Vasco fez contra o Red Bull fora de casa, que foi o caso de hoje, o que fez contra o Grêmio jogando em casa. Então, o Vasco igualou o resultado do Grêmio. O Vasco venceu o Grêmio no ano passado e venceu esse ano. Contra o Bragantino, o Vasco conseguiu um desempenho inferior jogando em casa. Nesse momento, aliás, perdão, nesse momento, o Vasco tem três pontos. Na campanha do ano passado, eram quatro. Aliás, eram quatro da mesma maneira em primeira e segunda rodada também. Então, nesse momento, o Vasco está a menos um do que produziu no ano passado. Mas é muito recente, obviamente. Isso aqui é uma projeção que a gente vai fazer para ter a noção, igual fiz um bloco aqui de dez jogos. Até porque, aqui, o Vasco começou pontuando nas cinco primeiras rodadas. Aliás, nesses cinco primeiros jogos que o Vasco tem agora, o Vasco pontuou em todos no ano passado. Mas depois vem uma sequência aqui de derrotas que você tem uma margem de melhora muito grande. Então, nesse iniciozinho, o Vasco, agora, mas é só um início, o Vasco um ponto a menos em relação ao desempenho contra os mesmos adversários no Brasileirão 2023. Vamos ver se vai reverter, pode reverter contra o Fluminense. Uma vitória contra o Fluminense no Clássico, fim de semana, o Vasco já passa a ter, passaria a ter um ponto a mais em relação à campanha do ano passado contra os mesmos adversários. Perdeu uma boa oportunidade. Acho que o empate hoje teria sido justo pelo que foi o jogo. Eu não gosto da palavra justiça, mas acho que seria mais honesto, honesto também é a mesma coisa, mas seria mais, diria mais o que foi realmente o jogo, entendeu? Seria mais a realidade do que foi a partida. Uber Paula, e tomara que tenhamos alguma surpresa até o final da janela. A Lúcia conversou sobre o sorteio hoje. Após o gol do Braga, o Ramon deve ter olhado para o banco chorado em busca de um camisa 10. Ele deve ter olhado para o banco chorado em busca de um camisa 10 no treino, porque ele não tem sem o Paego. Eu não vou ficar esperando que alguém faça alguma coisa, porque já passaram duas rodadas, a terceira e a semana que vem. Se chegar alguém, vai chegar lá para a nona décima rodada, até o cara chegar, começar a treinar. A gente já falou muito sobre isso aqui, tem vídeo no canal falando sobre a deficiência do Vasco do ano passado, que se repete esse ano, em relação à montagem de elenco. Inclusive, falei no jogo passado que o Vasco venceu o Grêmio, eu falei, olha, que a vitória de hoje não segue para as necessidades do elenco. Que não mascarem as necessidades que o elenco tem e continua tendo, independente de vitória ou derrota. É um elenco com limitações. O jogo do Vasco é um jogo limitado porque o elenco é limitado. E vai continuar sendo, vai ganhar jogos dentro da limitação, pode ganhar jogos, como venceu o Grêmio, como já venceu o Botafogo, o Fluminense em outros momentos dessa temporada ou na temporada passada. Agora, é limitado. Se é limitado, você vai estar sempre no limite ali de um erro também. Jefferson Lima, mais uma participação em gol do útil David. Mais um bom jogo do útil, do David. Enfim, está entregando o que eu imaginava. Que isso, muita luta, muita briga, jogos bons, jogos ruins, mas está lá, fazendo dele mais do que outros que fizeram, que passaram pelo Vasco, fizeram recentemente. Vitor Bilho, já posso ter ódio do Adson ou está cedo. Ódio é uma palavra muito forte, mas você é você, você tem sua liberdade para isso. Mas acho que o que mais pesa no Adson é o valor, né, cara? Mais uma vez, a gente já debateu muito essa questão aqui do Vasco não saber usar o dinheiro. Cara, para você pagar 20, 30 milhões tem que ser o jogador que resolve. Vocês viram o gol do Caio Alexandre ontem contra o Fluminense? Vocês viram a diferença de você pegar e gastar 25 milhões num jogador pronto? Porque assim, não foi só esse gol, não. Contra, na Copa do Nordeste que eu comentei o jogo do Bahia outro dia, ele entrou e acabou com o jogo também no segundo tempo dando assistência, 3x0 sobre o Náutico, entendeu? Ontem contra o Fluminense um golaço, tipo o do Vitinho hoje, mais bonito porque não desviou. Sabe, quando você vai contratar jogadores caros, não vou nem falar, não vou nem botar um piso aí de 20 milhões não, mas para mim um piso ali é de 10 para cima. Começou a gastar mais de 5 para mim, tem que ser um cara para resolver. E o Vasco não, o Vasco vai gastando e aí o próprio jogador já chega com um peso muito alto, muito grande. Porque eu acho engraçado, você vê como é que tem muito do preconceito também com alguns jogadores. O David chegou inicialmente de graça, mas só o fato do Vasco poder ter que pagar 15 milhões por ele caso ele bata uma meta de jogos, já deixou uma galera desesperada. O Watson chegou custando o dobro quase. Estava tranquilo para todo mundo. O mesmo valor que pode custar o David, o Vasco gastou na orelhona no passado sendo uma aposta que não rendeu, mas já gastou, já foi o dinheiro embora. Não tem possibilidade de me... Aliás, tinha meta para aumentar esse valor e acabou não sendo aumentado, mas ninguém questionou valores. O pessoal questiona valores em outros momentos. agora o Watson fiz análise dele aqui na época, achei inclusive, falei, olha, não vai substituir o Peck, o Peck já está ambientado ao Vasco, o Peck acabou de vir da temporada mais artilheira dele, sabe, está num bom momento. A carreira do Watson pode até daqui para frente ser muito maior do que a do Peck, mas o momento que ele chega e o momento que o Peck sai não é do mesmo nível, não está à altura. Um vem de um momento ruim na França, o outro vem do melhor momento dele na carreira e você troca um pelo outro e não satisfeito você ainda vende o empréstimo do Orelhano também, vende o Marlon, você vende outras opções para o mesmo setor e você só deixa o Adson. No fim, está o Rossi sendo titular. Isso é um decréscimo técnico. O seu reserva do ano passado é titular desse ano porque você não repôs mesmo gastando uma fortuna no cara da posição. Complicado. Douglas Galdanis não dá mais, não dá, é muito ruim e revoltante para o 2004 ver a gente na torcida se enganando por qualquer um que habla. Nem acho que a atuação dele tenha sido tão ruim para isso tudo não. Foi tão ruim quanto a do Cocão, do Esforza, foi no mesmo nível um meio campo pobre como normalmente é com jogadores que não tem característica meio ofensiva. E tinha gente achando que ele era meio ofensivo. Não, o Galdanis é reserva do País para fazer outro tipo de jogo, não do País. Renan Dias, time não apresenta uma tabela, uma jogada por dentro, o Lucão estava doido para entregar e o Vasco não deu um chute de média distância, falamos sobre isso. Passa muito por esses meias do Vasco. Vitor Vitor, Mestre Garone, Grande Vitor, não pontuamos, mas fomos competir, faltou sorte, mas pelo menos acertei o bolão se você considerar que acertei o gol do Verrete. Abraço. Não, gol do Verrete não, tem que acertar o primeiro gol. Tem que acertar o primeiro gol. E aí, se ninguém acertou o autor do primeiro gol, que talvez não tenha acertado, foi o Nátio, a gente vai pelos minutos. Aí já é uma outra briga. Aí veremos depois com calma. É para acertar o primeiro gol do jogo, não o primeiro gol do Vasco. Jair Ronaldo, Mestre, boa noite, boa noite, Ronaldo. Esperava mais de Piton na foto de Paê e mais presença de PH aparecendo onde Léo aparece pela esquerda. Enfim, o PH faz uma função diferente do Léo, não entendi só essa simetria. Depois da ótima estreia, o JP esperava entrar dele na interior esquerda. Na interior pela esquerda, quem entrou foi o Esforza. Entrou o Zé Gabriel ali de primeiro volante para o Esforza jogar ali como interior pela esquerda. O JP joga como interior pela direita, normalmente. Nada que impeça ele jogar pela esquerda também, mas ele, quando entrou contra o Grêmio, foi pela direita na vaga do Galdames. Dessa vez, o Ramon trocou a estrutura do time e entrou no centroavante. Então, por isso, o reserva na teoria automática do Galdames não entrou. Entrou um cara de outra função. em relação ao Piton aparecer mais com a ausência do Paier, eu falei sobre isso até antes. Teve uma outra live que a gente debateu isso aqui, que eu falei, até alguém discordou, a gente ficou meio conversando aqui sobre isso, que eu falei, olha, o Paier, se o Vasco não tiver o Paier, o Piton também vai sumir. E alguém, não, mas o Piton já fez bons jogos sem o Paier? Eu falei, sim, pode fazer, mas o cara que decide jogos é o Paier. O cara que dá o passe para o Piton e na linha de fundo é o Paier. O cara que abre espaço por dentro, que vem por dentro carregando marcação para liberar o corredor lateral é o Paier. Então, o Piton ia sentir falta e o David ainda deu algumas boas bolas para o Piton, principalmente no primeiro tempo, para o Piton chegar na linha de fundo. Mas aí, não estava com o pé calibrado, não tem feito bons jogos de maneira geral o Piton assim. Então, é isso, o Piton não pode ser protagonista nesse time. não tem esse nível para um lateral esquerdo. É muito difícil um lateral esquerdo ser protagonista. Se o teu lateral esquerdo está sendo protagonista excessivamente, tem alguma coisa. Ou o teu lateral é muito bom ou você tem algum problema, porque não tem mais ninguém aparecendo melhor do que ele. O Vasco tinha esse problema porque só tinha o Paier aparecendo mais do que ele. É o que a gente vai acabar rodando aqui o tempo todo. João Januário. Boa noite, Garone. Boa noite, João. Gostei do jogo do Vasco. Tivemos chance, cedemos chance. Segundo tempo, muito bom tentar tomar o gol. Acho que para ganhar o jogo faltou qualidade do meio para frente, bem dentro do que a gente comentou bastante aqui. Herberton Ramos. Garone para escalte do Vasco imediatamente. O cara que chegou potencial no Adson deve ser proibido de trabalhar no Vasco. Eu até acho que o Adson tem potencial, mas não potencial para custar o que custou. é o que eu falo de você pagar caro por jogadores comuns, cara. O Clayton Iden, o próprio Hugo Moura que eu falei aqui para mim, o Hugo Moura é bom jogador, mas não para custar 12 milhões. Então, sim, são algumas situações que eu vejo Vasco gastando dinheiro despejando em jogador que você às vezes se contrata no mesmo nível de graça. No mesmo nível você consegue captar de graça. E aí, no fim, quem está jogando é o Matheus Cocão, que veio num custo baixíssimo, o Rossi que veio de graça, o David que inicialmente veio de graça, o Verrete que veio num custo baixíssimo. Então, assim, você começa a olhar que você vai ver que os caras que custaram muito não são os que estão jogando, exceção do João Vitor. E mesmo assim, jogou hoje porque o Medel não está jogando. Mas, para mim, seria o titular do time. Alberto Santos, fala, Médio, fala, Alberto, acho que dá para tirar uma ótima partida do Verrete hoje. Ramon disse que faltou pressão na bola no segundo gol. Concordo muito. Mas poderia ter tirado o Galdames antes. No geral, acho que dava para empatar. Para mim, o maior erro do... Amanhã vai ter análise dos gols aqui no canal. Mas, para mim, o maior erro do Vasco no segundo gol foi a falta de pressão na bola. Até vi, acho que foi o Pedrosa que tweetou sobre isso, falando que a marcação estava encaixada. Eu, com todo respeito ao Pedrosa que eu tenho, discordo. A marcação estava ali, mas não estava encaixada. O jogador, você está a um metro, um metro e meio parado olhando, o cara puxar para o lado e bater, isso, para mim, não é uma marcação encaixada. A marcação encaixada é o cara tirando espaço e tirando o tempo do jogador. Ou seja, pressionando para forçar um erro, para o cara não ter tempo de parar, olhar, ajeitar corpo e bater com a liberdade que teve. Aliás, eu tinha reparado isso no gol do Bahia ontem contra o Fluminense. Foi exatamente a mesma coisa. Samuel Xavier deixa o Caio Alexandre e puxar para a direita e bater. E era muito claro que a batida ia sair dessa maneira porque é a perna direita dele. É melhor você proteger e ir seco na perna direita e obrigar o cara a puxar para a esquerda como o Cauli fez no segundo gol do Bahia. E aí pode fazer o gol, beleza, mas vai ter que se desdobrar, vai ter que driblar, bater de canhota, aí é mérito do cara. Mas fora isso, tem que tirar a perna boa do cara. O Vitinho tinha acabado de dar duas assistências contra o Fluminense. É um cara que bate bem na bola. Então assim, você tinha que encortar o espaço ali e para mim o Galdames foi mal nessa. Petrônio Campos, hoje tenho que dar o braço e torcer. O Devis teve uma participação muito importante no lance do gol. Passou de forma muito rápida e inteligente. Não só no lance do gol, outras boas jogadas com o Piton pela esquerda também. Bruno Torres, passando para lembrar que o Matos conseguiu pagar mais caro no ato que o Brax pagou no Orelhão. E olha que eu não quero ver o Brax nem pintado de ouro. Um erro não justifica o outro. Os dois erraram, e muitos. Nessas avaliações, não só eles, quem avaliou também. Sempre falo aqui, não é diretor de futebol que avalia jogador. Quem avalia jogador é o departamento de futebol, departamento técnico. Diretor executivo negocia e contrata. A gente já debateu isso aqui algumas vezes, na última live, a gente falou muito sobre isso aqui. Ronaldo foi dia de azar hoje, pegamos Fortaleza na Copa do Brasil e tínhamos times mais fáceis. E hoje perdemos quando jogávamos melhor e o brasileiro, o Red Bull Bragantino não apresentava nada. Cara, contra o Fortaleza, o Fortaleza tem jogado muito bem, não. Eu tenho feito alguns jogos do Fortaleza. Hoje, aparentemente, venceu os dois jogos. Os dois primeiros jogos, se eu não me engano, o Fortaleza venceu no brasileiro. Venceu, não venceu? Hoje estava vencendo, não sei se terminou vencendo. E acho que na primeira rodada ganhou também. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na classificação. O Fortaleza está empatando agora. Deixa eu ver como é que foi no primeiro jogo. Ganhou do São Paulo. Mas já viveu momentos melhores no Fortaleza. Mas do Vasco também não é lá grandes coisas. Bruno Hatzfeld, sei que vai falar que só treinando para saber, mas o que acharia? Se você sabe a resposta, é o que ele está perguntando. Acharia de um 4-3-3 ou 4-4-2 com alguém centralizado atrás de Verrete e Clayton. David Ross, o Adson pelo meio e os centroavantes se filtrando pelos lados. Deve ser isso? Os CAs? Eu não entendi bem. 4-3-3 é uma coisa, 4-4-2 é outra. O 4-3-3, você diz que são dois. Então, cara, não tem... É o que eu sempre falo. A gente não adianta perguntar um esquema diferente que a resposta vai ser a mesma. Qualquer esquema funciona, gente. Agora, centralizado. David Ross ou Adson, esquece. Não faz o menor sentido. Quem joga centralizado normalmente é o cara do último passe. Nem David, nem Ross, nem Adson são o cara do último passe. Entendeu? Então, assim, eu não vejo. Ah, vai jogar no 4-4-2 com o Paier centralizado? Beleza. Um losango? Ótimo. Vai jogar no 4-3-3 com dois volantes e o Paier mais à frente? Beleza. É basicamente 4-2-3-1, na verdade. Então, não é 4-3-3 porque você não tem uma linha de três. Você vai ter uma linha de 2 e 1. Então, 4-2-3-1. Tudo isso pode funcionar, mas nada disso obrigatoriamente é uma solução. Entendeu? Isso aí a gente... Não adianta mudar o esquema, mudar a forma de perguntar. É tudo a mesma coisa. O que eu posso dizer é o que eu acho de David, Ross e Watson centralizados e eu acho ruim. São jogadores de lado. O David centralizado só se for jogando de segundo atacante. Aí, outra história. Agora de meia, atrás de centroavante, não tem como. Filipe Brandão, derrota que me lembro que vivemos ano passado em casa contra Santos, Goiás e Cruzeiro. Erros bobos e gols dados. Muito me incomoda o primeiro gol porque a gente é péssimo na criação. Depois tem que subir a montanha. A gente falou muito sobre isso. Deixa eu achar algum comentário que seja diferente que está todo mundo meio que rodando em cima do mesmo assunto e até eu também. Maurício D'Alvão que o Léo Jardim falhou hoje mas tem crédito na casa. Sim, hoje jogamos e apesar da derrota disputamos como Ramon prometeu. Cocão vai assilar. É natural. Faltou para aí que não tem substituto. Abraços de alegre. Eu acho que competiu o Vasco vai competir mas não basta só competir. Se o Vasco entrar só para competir, cai. Esse discurso de que iremos competir claro que vai competir. Sabe um time que competiu muito ano passado? América Mineiro. Foi rebaixado em último. Não basta ser competitivo tem que ter qualidade também. Então esse discurso de competir é o mínimo que se espera. Imagina eu falar que não, gente no meu trabalho aqui eu vou analisar. Claro que eu vou analisar. É o mínimo que espera. Agora eu tenho que analisar com qualidade. Gente, eu vou ficar duas horas falando. Tá, mas eu vou falar o quê? Entendeu? Tudo isso tem que ser pensado. Então no caso do Vasco é isso. O Cocão eu até falei no jogo passado eu falei, olha o Cocão para mim o Cocão nem fez um grande jogo assim no jogo passado ele foi decisivo porque ele participa dos dois gols fazendo um golaço no segundo gol. Mas para mim o esforço estava melhor no jogo que ele. Inclusive o Galdames para mim estava melhor no jogo do que ele até o lance do gol. Ele ficou marcado pelo gol e é um grande personagem. Então assim, a galera gosta dele naturalmente. mas para mim não fez um grande jogo hoje e nem acho que a atuação dele contra o Grêmio tenha sido esse recital que muita gente falou. Eu acho que a galera deu uma empolgada mas eu não ia ser o cara virar aqui e num dia de vitória em São Januário de estreia botar água no chope de quem estava elogiando ele. Mas falei isso aqui na live só quem pegou e assistiu a live do fim de semana eu falei, olha até acho que o Galdame e os esforços estavam melhores em campo. Mas ele foi mais decisivo. claro, meu voto é para ele como melhor em campo. Mas o Léo para mim foi muito mais consistente. O Léo Pelé fez um jogaço individualmente falando contra o Grêmio. Aliás, foi muito bem hoje também o Léo. O tempo todo conseguindo. Para mim foi se não me engano foi líder de rebatidas um dos líderes de interceptações também muito bom nos duelos individuais. O Léo fez uma partidaça hoje o Léo Pelé. Mas é isso não é um jogador pronto. Tinha gente pedindo cocão e mais 10 sabe? Não sei se pelo meme muitas vezes pode ser pela brincadeira entendeu? Pela empolgação ali mas não é. É o que eu falava não dá a vitória contra o Grêmio não podia cegar as necessidades do elenco. Entendeu? E não dá. A gente vê claramente que vai ganhar um jogo ou outro? Vai mas um jogo ou outro não te mantém na Série A. Você precisa de mais do que isso. Jefferson Lima quem vai ser o Lourinho franzindo o cara o Adson é Lourinho que a 777 vai tentar replacar na ponta na ponta para a temporada que vem. É impressionante como existe assim existe realmente um padrão de busca por um ponta canhoto sabe leve e tal eu não entendo eu sou o chato o tempo todo dessas análises assim de porque cara assim todo mundo é claro que eu já fiz várias análises que não bateram não deu certo achava que o cara ia render não rendeu sempre acontece ou achava que não ia render e rendeu o Matheus Cocão por exemplo eu imaginava ele entregando bem menos que ter entregue independente de se fez um bom jogo hoje ou não e tal mas já fez mais do que eu esperava pode ir embora amanhã que já fez mais do que eu esperava mas o que eu opino o que eu analiso não custa milhões para um clube esse que é o ponto quem tem que ter uma uma análise muito próxima da perfeição é o cara que recebe para isso e que essa análise vai direcionar milhões e milhões de reais de um clube de futebol então me impressiona muito muita coisa essas contratações caríssimas em jogadores comuns entendeu porque parece que todo mundo é cego de futebol e só eles conseguem ver a plenitude daquele jogador entendeu sabe parece que ninguém sabe de nada mas só aquelas pessoas Capasso Orelhano Adson entendeu e eu falo não é que são maus jogadores não não quer dizer que não poderia contratar não mas os valores são de um um novo Messi um novo Mauro Galvão sabe e não é a realidade desses jogadores então assim me incomoda bastante a forma como o Vasco despeja dinheiro no mercado e analisa mal né é as contratações que não dão certo é ou que dão muito errado assim tipo o cara é muito ruim o cara não serviu para nada pô tem que ser a contratação que não custou nada porque aí tudo bem ah contratou esse cara aqui vai ser a lateral direito a reserva na série B porra o cara não jogou bem beleza foi de graça o salário baixo era o que tinha vida que segue agora você pagar 30 40 milhões 20 e poucos milhões de jogadores comuns cara você vai ficar dependendo de bola para o Berret o ano inteiro J.R. Ronaldo também assistiu o jogo de ontem o Bahia foi bem mas porém todavia o Diniz ajudou o melhor do Bahia é o meio de campo e o Diniz facilitou o Diniz joga do jeito dele a maneira dele não é o Diniz facilitar é o Bahia dificultar a vida do Fluminense o Bahia dificultou o meio campo do Bahia é bom também Jean-Lucas joga bola Everton Ribeiro joga muita bola Cauli joga muita bola mas quem que jogou ontem Tassiano de centroavante Caio Alexandre o meio de campo do Bahia é muito bom de bola a dificuldade às vezes é sem a bola porque são jogadores mais técnicos que até tem relativamente boa marcação mas caem de produção ao longo do jogo tem muito erro em muitos momentos e o time na transição fica exposto enfim falando de PH na construção mais pelo meio onde o Léo aparece mas aí são funções diferentes o Léo aparece porque ele é zagueiro o PH não joga por dentro o PH joga mais aberto então o PH dificilmente vai fazer essa movimentação por dentro mesmo Bruno Toys nos últimos anos do Vasco ensinou que perder sem merecer é a pior coisa que pode não acontecer se continuar com 3 pontos depois do jogo do Criciúma o desespero está liberado o clássico tem um peso muito grande porque é clássico não tem favorito é fundamental para o Vasco pontual obviamente mas o jogo do Criciúma que é o próximo jogo onde o Vasco tem a pressão dos 3 pontos mas se consegue um pontinho contra o Red Bull um pontinho uma vitória contra o Fluminense chega até mais leve mas desespero com 2 rodadas não tem como pelo amor de Deus é esquizofrenia é outra história se com 2 rodadas está começando a bater desespero com 3, 4 rodadas desespero aí já tem que rever como é que você lida com o futebol o futebol deu 5% de campeonato bateu desespero tem que saber lidar melhor que isso aí então falando de pegar na Constituição pelo meio a gente falou sobre isso gosto que ele carrega por dentro mas aí você fica exposto o PH foi a mesma coisa que o segundo jogo contra o Grêmio o Red Bull Bragantino atacou o tempo todo pelo lado do campo quando atacou os pontas muito rápidos imagina o PH puxando essa bola para dentro ficando a 6, 7 metros do hurtado na corrida do mosqueiro na corrida não dá tem que marcar posição você tem que atacar pensando em como você vai defender depois que perde a bola então é isso futebol é isso xadrez Alessandro Lys criticando o Rayan aqui que falta de ímpeto dele eu sinceramente não vi isso Igor Freitas garoto porque a hora que o Marcos sumiu não sei te dizer aí tem que perguntar para o Ramon Dias não tenho noção do porquê acho que ele tinha sofrido uma lesão não sei se já voltou da lesão e algo que me perguntou algo que a gente já perguntou aqui se o Rayan merece uma chance de começar jogando merece não pelo que ele está produzindo merece pelo que o Rossi deixa de produzir também acho que é uma vaga em aberto o Vasco tem um ataque inoperante qualquer jogador tem uma possibilidade de jogar são jogadores com caracteres totalmente diferentes o Rossi é o cara que vai fazer a beirada o Rayan vai puxar para dentro aí entra a questão que a gente falou aqui da construção da dificuldade que o Vasco tem de construir por dentro depender de construir pelo lado se o Rayan jogar o PH tem que ultrapassar para ir para a linha de fundo porque o Rayan não vai na linha de fundo vamos botar o campinho aqui rapidinho na tela vamos lá não é só um nome por outro tem aí nesse caso você tem a mudança de característica de jogadores para começar que o Rayan é canhoto então vamos lá como é que o Vasco joga hoje deixa eu só trocar botar o Rossi aqui na direita com essa 7 se bem que o 7 é o David então deixa eu botar o Rossi com a 11 o David aqui o Vasco joga hoje dependendo do concordamento do Verrete por que a Garone a gente já falou aqui inúmeras vezes não tem construção por dentro porque não tem jogador capacidade para construir nem Galdames nem Cocão nem Esforza são esses jogadores a Garone eu acho que são beleza então não reclame que o time só cruza a bola porque se fosse esses caras iam estar construindo por dentro o jogo não ia estar pelo lado o tempo todo então esses caras são jogadores para sair a bola aqui no campo de defesa no campo de ataque não são e aí se o Vasco depende da subida dos seus laterais ou pontas pelo lado para cruzar o Vasco pela esquerda tem o David que puxa para dentro o corredor é do Piton na direita o Rossi é quem faz esse corredor lateral e o PH segurava um pouquinho mais por conta do Mosqueira você não precisa ter os dois simultaneamente atacando claro que se acompanha para não deixar tanto espaço aqui mas os dois não vão juntos na linha de fundo ou vai um ou vai outro e nesse caso aqui na esquerda era o David normalmente abrindo passagem para o Piton na direita é Rossi e PH o que muda ou mudaria com o Rayan o Rayan não vai fazer o fundo o Rayan vai puxar para dentro e aí obriga o PH a passar pelo corredor lateral e aí exatamente esse tipo de movimentação que vai poderia gerar espaço nas costas do lateral o lateral não vai estar no ataque e na defesa ao mesmo tempo então tanto o Red Bull quanto o Grêmio são times que atacam muito pelos lados do campo e tanto quanto o Red Bull contra o Grêmio quanto o Red Bull o Vasco se preocupou em fechar esses lados e o lado mais perigoso do Red Bull hoje era o do Mosqueira e o Vasco tinha uma dificuldade muito grande de construir pela direita então o Vasco fez grande parte do jogo pelo lado esquerdo e aí você segura um pouquinho mais o Paulo Henrique deixava só o Rossi para subir e aí sim você dava uma liberdade um pouquinho maior para o Piton e aí a necessidade foi passando o jogo foi passando os minutos passando o Vasco foi liberando um pouquinho mais seus jogadores para subirem é basicamente isso então assim o Ryan pode entrar? pode mas aí quanto Fluminense o PH vai ter que fazer esse corredor subindo quem joga por aqui normalmente é o Arias você vai ter talvez um pouquinho mais aliás tem jogado Marquinhos ou Arias é o Arias os dois trocam tanto Marquinhos quanto Arias mas é isso você tem que ver como é que o jogo vai estar se vai estar bom para você puxar para dentro ou se você vai ter que jogar pelo lado do campo se jogar pelo lado do campo com o Ryan o PH vai ter que subir também e aí você tem um homem a mais na frente mas tem um homem a menos atrás é isso tem que botar na balança o que você prefere Alessandro Lins um lance que achei tosse foi no final do jogo cara eu vi esse lance a adicionada cruzou duas bolas e a bola não chegou na área é um lance grotesco pois é aí o PH logo depois na sequência conseguiu botar na área de direita lá do meio de campo impressionante Alessandro falando que o Eric Marcos deveria ter mais oportunidades ao invés do Ryan eu acho que uma coisa não exclui a outra até porque o Eric joga mais pela esquerda e o Ryan joga mais pela direita Ronaldo falando do que deve ser nosso campeonato Juventude ganhando do Corinthians cresceu um empatando com o Galo na arena faz uma análise da classificação no final da live já acabou a rodada assim eu vou analisar a classificação mas eu não estou vendo jogos não tem muito o que falar sobre isso mas a rodada acaba hoje não tem Botafogo e Atlético amanhã tem muito o que analisar classificação com duas rodadas sinceramente é muito início para analisar qualquer coisa depois de mais cinco rodadas a gente pode analisar eu não gosto de botar na conta da sorte porque parece que todo mundo tem sorte contra o Vasco o Vasco é o maior time azarado para começar que o Red Bull chutou o Vasco não chutou então não é questão de sorte quantas vezes o Vasco tentou finalizar na entrada da área quantas vezes o Vasco finalizou na direção do gol para que tivesse um desvio ou uma falha do Lucão então assim não é só sorte o Léo Jardim falhar não é uma sorte do Red Bull é uma falha do Léo Jardim não é um azar do Vasco é uma falha do Léo Jardim como o Vasco pode contar com o erro de qualquer jogador em qualquer momento então assim eu não acho que dava botar só na conta da sorte porque desvios acontecem o tempo todo mas só vai desviar chutes quem chuta o Vasco não chuta então é um mérito do Red Bull também construir para finalizar e chutou várias outras vezes com o Raul tiveram alguns chutes dentro da área Luan Cândido tiveram outros chutes do Red Bull ali dentro da área se a gente for pegar o scout do jogo foram 15 finalizações do Red Bull contra 11 do Vasco isso porque o Vasco teve muito mais posse que o Red Bull o Vasco bateu 55.5% contra 44 porque o Vasco tinha necessidade de buscar o resultado desde o minuto 5, 6 do primeiro tempo até lá na metade do segundo tempo quando empata então mesmo o Vasco precisando pressionar essa pressão não aconteceu com a pressão de cruzamento não de finalização aí só dá pra fazer gol chutando se o Vasco não chuta o Red Bull chuta quem tá mais perto de fazer o gol não tem jeito é o o Red Bull ou de jogada trabalhada só do Vasco muito bem trabalhada de contra-ataque contra-ataque do Vasco realmente manual mas de construção de pé em pé com ataque com defesa fechada também não aconteceu e Alckmin voltando para quem você tiraria do time Cocão Galdames ou outro essa aí foi uma pergunta que já rolou aqui na outra live já rolou hoje mais cedo também e eu vou aproveitar que o campinho tá na tela pra explicar um pouquinho melhor essa é a estrutura do Vasco no 4-1-4-1 o Esforza pra mim é o titular como primeiro volante e aí pra mim o Paier briga com dois jogadores não é que ele briga pra mim ele é o titular do time então tem dois jogadores que pra mim brigam pra sair Galdames e Cocão eu acho que o Cocão acaba saindo Cocão ficou em alta no primeiro jogo até falei aqui na outra live que eu tiraria o Galdames pra permanecer o Cocão mas eu falei assim falei olha mas vamos dar tempo ao tempo que o Paier não vai voltar agora e é só início de campeonato só um jogo acho que vão ter oscilações naturais como aconteceu o Cocão que não fez um bom jogo hoje apesar do Galdames também não ter feito nada demais aí o ponto é o quanto que você pretende ter de ofensividade nesse time e o quanto que você está disposto a perder defensivamente por que isso? porque o Cocão é mais marcador do que o Galdames mas o Galdames tem um pouco mais de chegada do que o Cocão então assim se o Cocão sai para a entrada do Paier é um movimento natural porque o Paier vinha jogando por aqui a gente cansou de ver no Campeonato Carioca essa dobradinha de Paier e Pitons até falava sobre isso aqui ainda há pouco na live então o Paier vinha jogando como interior pela esquerda e quando não jogou como interior pela esquerda jogou como um ponta esquerda e aí quem faz a função hoje é o David eu não tiraria o David do time porque o David está bem o David tem feito bons jogos foi bem contra o Grêmio foi bem contra o Red Bull Bragantino fez gol contra o Grêmio deu assistência contra o Red Bull Bragantino inclusive participou do gol também do segundo gol não participou? não enfim mas então eu não mexeria e não gosto do Paier também como ponta não acho que é a melhor posição para ele não que seja que ele ponta ponta que tem que acompanhar lateral etc mas é um jogador que acaba partindo muito do lado do campo para dentro e aí ele fica mais limitado o Paier aqui por dentro mesmo não sendo meia central ele joga numa faixa do campo onde ele consegue construir um pouco mais ele tem a visão maior ele consegue jogar 360 graus opa ele consegue jogar 360 graus ele vai receber a bola ele tem um campo inteiro ele tem ele pode passar para qualquer lado do campo quando você joga muito na beirada e recebe aqui as tuas costas você já eliminou 180 graus você já não pode jogar você só pode jogar virado para cá isso facilita a marcação então para mim o Paier tem que jogar como interior e aí hoje a questão é tira o Galdames que também não tem feito bons jogos mas tecnicamente é melhor do que o Cocão e aí você mantém um pouquinho mais de intensidade no meio de campo que o Cocão marca melhor mas você passa a ter só o Paier também com a chegada um pouco mais qualificada vindo de trás apesar de eu achar que o Galdames não tem essa qualificação toda mas é melhor do que o Matheus Cocão e é um cara um pouco mais testado um cara um pouco mais rodado mais experiente do que o Matheus Cocão então nesse momento sinceramente contra o Fluminense que não tem um meio de campo tão dinâmico assim que tem o Ganso que tem o Lima que tem alguns jogadores que não dão essa velocidade toda ao time eu entraria com o Paier na vaga do Cocão e manteria o Galdames no time mas isso sim sem convicção nenhuma do que eu estou falando porque é muito de treino se também colocar o Paier e sentir que a intensidade está caindo demais sabe talvez essa seja a melhor estrutura até para o jogo contra o Criciúma acho inclusive que contra o Fluminense o Ramon vai manter essa estrutura de time o Paier está muito tempo sem jogar foi uma lesão no joelho eu acho que possivelmente o Paier vai entrar no segundo tempo se eu fosse dar um palpite aqui eu imagino o Paier começando no banco e entrando no segundo tempo e aí sim para o jogo contra o Criciúma que aí é um jogo onde a tendência é o Vasco se impor mais em campo ter mais posse de bola jogar mais no campo ofensivo como fez no primeiro tempo contra o Grêmio aí você pode pensar em ter Paier e Galdames então assim eu acho que não tem uma resposta certa para isso porque nem Cocão nem Galdames apesar da galera ter se encantado com Cocão no primeiro jogo eu acho que a atuação dele em si foi uma atuação ok boa mas sabe nada totalmente fora da curva o gol acabou ficando muito marcado mas eu acho que vai ser muito do talvez pelo partido contra o Fluminense vai definir isso mas contra o Fluminense ele vai manter essa trinta esforça Cocão e Galdames com o Paier vindo do banco no segundo tempo e contra o Criciúma vai acabar sacando um dos dois aí eu acho que vai acabar sacando o Cocão para ter Galdames e o Paier na construção porque era inclusive o time titular que vinha jogando no Campeonato Carioca com esses dois ali por dentro Galdames fazendo a função que antes era do Paulinho e o Paier fazendo o que no ano passado o Praxedes fez e que no início desse ano era ele quem vinha fazendo então eu acho que a estrutura do time deve ser basicamente essa a não ser que o Ramon realmente surpreenda e altere mais coisas nesse time ou ele pode fazer inclusive puxar o Cocão para fazer uma dupla de volante com esforço e deixar o Paier aqui é uma das possibilidades o próprio Galdames pode fazer isso também mas a tendência é ver esse 4-1 4-1 com o Paier um pouquinho mais pela esquerda e o Galdames pela direita até que se prove o contrário até que se prove o contrário deixa eu voltar para os comentários aqui rapidinho Guilherme Moura perguntando aqui do Adson já falou um pouquinho do Adson Flávio Serra boa noite a todos apesar da derrota não achei a atuação ruim dois desvios falamos muito já sobre isso J.Ronaldo falando aqui sobre a rodada já olhei aqui tem Cuiabá e Vitória eu também não sei porque é diário Cuiabá e Vitória sinceramente deixa eu até pesquisar aqui vou tentar entender aqui deixa eu ver ah tem semifinal da Copa Verde e o Cuiabá vai jogar por isso bom teve hoje teve hoje está tendo semifinal da Copa Verde por isso que o Cuiabá e o do Cuiabá foi adiado Bruno Tede boa noite Garone boa noite Bruno acho que precisamos contratar mais algum lateral direito não pelo amor de Deus chega de lateral direito não só pelo jogo de hoje mas não sinto tanta confiança assim no PH para um campeonato longo e o Puma nem falo nada o Vasco tem PH, Puma, Rojas e João Vitor são quatro que podem fazer a função chega de lateral direito o Vasco não tem um meia de construção que não seja o Paia não tem porque ter cinco laterais direitos tem o Paulinho da base ainda o Vasco tem cinco opções para jogar na lateral direita até o Medel pode jogar lá são seis opções não o Vasco tem que jogar na lateral direita é o que tem o PH mesmo no momento ruim para o nível do futebol brasileiro acho que não deixa a desejar acho que a galera está pegando no pé do PH está esperando a oportunidade mas ele foi fundamental no ano passado ninguém desaprende a jogar bola ele pode perder a titularidade beleza mas sinceramente não você não pode ter dois centroavantes e sete laterais direitos no elenco você não pode ter quatro pontas sabe e seis, sete laterais sabe não tem como não tem como aí é demais a não ser que você venha do Puma dispense o Rojas aí tudo bem você pode fazer uma movimentação de mercado agora contratar mais lateral direito chega né nem ponta direito o Vasco tem não dá para contratar lateral né mais um Daniel Lima boa noite Caroni boa noite Daniel em relação a pagar por jogadores descartamos descartamos o esforço que seria titular desse time tranquilamente e pagamos 12 milhões no Hugo Moura sinceramente não sei se o esforço é tranquilamente titular não acho que o Hugo Moura vai se titular na vaga dele custando a metade dele inclusive sinceramente ah não o Souza né perdão você falou do Souza ah sim aí nisso concordo muito com você diz que não sei o salário do Souza mas também o Hugo Moura não deve ganhar mal não estava jogando final de Libertadores até outro dia né é então eu sinceramente não entendo sabe algumas opções de mercado que estão ali e cara é o que eu falo ainda que não fosse a solução é de graça você pode contratar sabe fechar um contrato passou o estadual viu que não vai dar certo renegocia com o cara dispensa já que tem mercado na Turquia como ele foi liberava para uma negociação posterior entendeu é a vontade de gastar dinheiro de bater logo o volume de de investimento que tem que ser feito no ano que eu não consigo entender a gente já falou sobre isso em outras lives aqui eu não entendo a pressa de bater o valor investido em 3, 4 jogadores isso aí não não sei acho que eu nunca vou ter uma resposta para isso a gente parte aqui do princípio da incompetência né que talvez seja o mais educado que a gente pode falar porque se foi competência a gente parte do princípio que tentaram acertar só não foram competentes agora a gente pode partir da má fé que é só para bater a meta até o momento que não tiver mais essa responsabilidade de investimento né de você fazer o dinheiro voar logo rodar logo e sabe-se lá para onde vai de onde vem enfim aí são suposições que eu também não posso ficar fazendo aqui mas então a gente só pode falar de incompetência né de gasto de dinheiro mas assim não é nem por causa da derrota não tá porque a galera que eu sei que acompanha aqui o canal há mais tempo sabe quantas vezes a gente já falou isso aqui inclusive em vitórias né é uma necessidade de elenco do Vasco o Vasco tem um elenco muito pobre muito pobre e investe muito em poucos jogadores sabe eu sempre dou o exemplo do mercado né tipo ah é muito bom você ter um vinho de 500 reais deve ser nunca tive mas possivelmente esse vinho é muito bom agora eu não posso pagar 500 reais num vinho e abrir minha geladeira só ter salsicha sabe maçã velha ketchup e um potinho ali meio potinho de crentice pô não tem como entendeu você tem que ter mais coisa se você tem 500 conto pra dar num vinho você tem que distribuir melhor teu dinheiro né se a gente fala desde o ano passado e infelizmente mudou diretor mas aparentemente não é um problema só de diretor é um problema geral ali do Vasco de avaliação de mercado de avaliação interna de comissão técnica de tudo que passa por muita gente essas decisões mas infelizmente não é resolvido e a gente vai ficar aqui debatendo sempre essa história pô mas o Vasco só cruza a bola pô mas o Vasco não consegue construir contra time fechado pô os meses não chegam pra finalizar não tem jogada por dentro não tem triangulação só vai ter com o País ou com contratação né e a gente sempre cita aqui nem sei quantas vezes já falei de Fortaleza e outras equipes aqui que ofensivamente são muito superiores ao Vasco Botafogo assim superior no sentido de ter muito mais opções sabe opções testadas em Série A sabe então assim e e o Vasco não consegue parece que não sei se internamente não consegue enxergar isso não sei não sei sinceramente não sei o que passa no Vasco em alguns momentos mas é isso galera mais de uma horinha de live aqui normalmente a live é até mais longa mas o jogo foi fraco tecnicamente pouca coisa a se debater aqui poucas mudanças é um futebol bem pobre dos dois lados a gente comentou acho que o que tinha pra comentar aqui já sobre algumas coisas só ver o último comentário aqui do Daniel eu moro na Bahia acompanho muito futebol daqui o próprio Bahia que você disse do Caio Alexandre trouxe o Juba com o ex Everton Ribeiro de graça e todos os titulares exatamente o Juba é jogadoraço o Juba acho que não foi de graça não se bem que o Juba tava perto do fim de contrato o Juba tava perto do fim de contrato com o esporte o Bahia assinou um pré-contrato o esporte não liberou ele antes do pré-contrato acho que o Bahia pagou uma merrequinha pra liberar um mês antes alguma coisa assim só mas o Juba é muito bom jogador eu fiz a Copa do Nordeste no ano passado ele tava no esporte jogando de meia esquerda hoje ele no Bahia joga de lateral esquerdo ele jogou no esporte também muitas vezes depois que o Cariús teve o problema lá de manipulação de resultado etc muito bom jogador e assim tem um mercado imenso de jogadores que ficam livres o tempo todo agora você tem que ter isso mapeado e não é mapear quando chega o mercado você tem que estar mapeado hoje pra em junho você tá contratando ó o Palmeiras fechando com o Felipe Anderson aí galera falando tanto não porque na janela de junho já tem gente contratando pra junho o Bahia não contratou na janela de maio ainda de abril né perdão enfim isso aí é a gente acaba chovendo no molhado aqui porque a gente fala sempre galera é isso live de hoje um pouco mais curta e até acho que menos interessante porque tivemos um jogo bem pobre tecnicamente de ambos os lados partida ruim e que acabou o Vasco saindo pra mim com resultado aquém do que foi o desempenho do time no comparativo com o Red Bull o jogo foi ruim mas dentro desse ruim pra mim o Vasco foi um pouquinho melhor do que o Red Bull Bragantino faltou o que a gente falou aqui inúmeras vezes capacidade pra definir a jogada mais a frente falta qualidade no meio de campo falta construção por dentro porque falta qualidade no meio de campo é um time que é muito dependente de cruzamento pelo lado aliás não sei se eu trouxe essa informação aqui mas foram 38 cruzamentos do Vasco no jogo 38 cruzamentos em 90 minutos sendo que vamos lá 50-50 de tempo 45 minutos com a bola vamos lá 50 minutos com a bola no pé do Vasco 40 nos pés do Red Bull Bragantino sendo que grande parte desse tempo fica parado vamos botar uns 20 minutinhos parado desses 50 30 minutos de bola rolando para o Vasco com posse 38 cruzamentos mais de um cruzamento por minuto dificuldade que o Vasco tem vai funcionar em alguns momentos vai vai o Verrete meteu a bola na trave de cabeça teve chance em outros momentos de cabeça mas é muito pouco para um time que num campeonato disputado como é a Série A e nivelado como é a Série A você ser dependente de um jogo só de uma jogada só é muito pouco beleza até o Thiago que chegou agora eu cheguei no fim jogo fraco mesmo falta criação é isso para criar jogadas tem que ter jogadores de criação e o Vasco não tem e a gente volta lá nas lives antigas e fica repetindo aqui fica nesse loop infinito galera obrigado pelo carinho obrigado pela audiência obrigado a galera que colocou a gente aqui sei que a audiência sabia que a audiência não seria boa depois de derrota meio de semana já tem que acordar amanhã mas obrigado pelo carinho de todo mundo saudações e até a próxima e até a próxima